Sempre no relacionamento, onde há um desequilíbrio de poder entre o agressor e a vida. A gente ainda tá comendo. Não tem vergonha só aqui. Nêteria. Coloca o salinudo. Mexeugu mega. Service. Ai-te! Deixa delivery. Caramba! Que doente, que doente, que doente Olha só pra vocês falarem, pra essa brincadeira chata